Ladrão? Ladrão. Eu fui colega dele, minha mulher não gosta do que eu fale, mas eu fui deputado na mesma época que ele era deputado. Eu desafio as pessoas, eu não quero esculhambar ninguém, nós estamos conversando. Mas repare, se você faz um discurso moralista, ah, eu sou a chibata moral, eu sou o único sério, todo mundo é pilantra, você não pode ter rabo de palha, concorda? Sim, concordo. Então veja, eu vou afirmar que categoricamente o Bolsonaro, na época que eu era deputado, roubava o dinheiro da gasolina do gabinete. Como? Pegava aqui na barra, recibo falso, dava 10% para o dono do posto de gasolina e pegava 90% do valor da nota que estava no bolso. Compara assim, deputado Ciro Gomes, gasto de gasolina, está tudo lá os documentos, não tem como ele apagar. Meu gabinete, um mês, 600 reais de gasolina, o Bolsonaro 10 mil. Na época, na época, 600 é uma puta grana, na época. 10 mil, imagina. E aí eu abasteci em Brasília, onde a gente trabalha, o Bolsonaro abastecia na barra. Quanto? 2.800 litros. Cabe quantos tanques de gasolina? Não era um barco. Porra! Perceba, o Bolsonaro roubava dinheiro de funcionário fantasma. Tinha cinco funcionários... Que é a tal da rachadinha. É, mas rachadinha é uma conversa para enganar a besta. O Bolsonaro pegava... Sabe o que é rachadinha? Você que está passando dificuldade, com o seu cartão de crédito furado, com o nome no SPC, rachadinha é o seguinte. Eu tenho direito a botar 20 assessores, que não cabem no nosso gabinete. Vai ver quantos você botava? O Bolsonaro botava 20 nomes, dos quais 10 nunca pisaram lá. Assinava o recibo, levava 10% e botava 90% no bolso. O Bolsonaro comprou vários imóveis com saco de dinheiro. Você já viu isso alguma vez na vida? Como você comprava um imóvel? O Flávio Bolsonaro, agora, meu irmão. Porque nem pudor tem. Foi lá e comprou uma mansão de 6 milhões de reais. A mãe do 04, agora está enrolada num negócio, que é um negócio mal cheiroso. Sabe? Alugou, ganha 6 mil reais, oficialmente alugou uma casa por 15 mil. E todo mundo está dizendo que não é aluguel, é de ará, que ela foi comprar. Então, sim, tudo isso eu tenho um documento. Por que ele não me processa? Hoje são 31 de março. O que aconteceu nesse dia? Nada. A história não registra nenhum presidente da República tendo perdido o seu mandato nesse dia. Por que? Porque, então, a mentira, a quem ela se presta, o Congresso Nacional, no dia 2 de abril de 64, votou pela vacância de João Goulart, com voto, inclusive, de Ulisses Guimarães. Quem assumiu o governo nesse dia? Não foi nenhum militar. Foi um deputado federal, presidente da Câmara, de nome Ranieri Masili. Por que omitir isso? O que aconteceu no dia 11 de abril de 64? Tivemos eleições indiretas na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, à luz da Constituição de 1946. E ali, com o voto também de Ulisses Guimarães, o Congresso, com quase 100% dos presentes, elegeu o Marechal Castelo Branco, compreender a República, à luz da Constituição de 1946. E ele só tomou posse no dia 15 de abril de 64. E prosseguiu a história. Olha, todos aqui tinham direito, deputado Daniel Silveira, de ir e vir, e sair do Brasil, de trabalhar, de construir família, de estudar, com muitos aqui, e estudaram naquela época. Eu não posso governar com ódio. Eu não posso governar querendo vingança contra ninguém. Eu tenho que governar com o coração. Eu sempre disse, a gente tem que governar com o coração de banho. A gente tem que tratar daqueles que mais necessitam, daqueles que mais precisam. E eu digo sempre, que eu tenho uma solução. Essa tal, dessa crise econômica, a inflação a 12%, o desemprego a 12%, o salário sem reajuste, as pessoas trabalhando de Uber, sabe, sem direito trabalhista nenhum, as pessoas entregando comida de bicicleta e de moto, sem ganhar dinheiro para comer, às vezes carregando comida nas costas, com fome. Nós não podemos voltar ao tempo da escravidão. O povo precisa de respeito, o povo precisa de carinho, o povo precisa de esperança. Cada mãe que tem um filho, ela tem que ter a garantia do Estado brasileiro que o seu filho vai ser tratado decentemente, que ele vai ter educação, que ele vai ter formação, que ele não vai ser morto pela polícia, por ser pobre e por ser negro. Ele não comete crime, ele quer sobreviver. E esse país, esse país não pode continuar sendo injusto. O Brasil voltou ao mapa da fome. Hoje as pessoas não querem saber de eleição. O quem está desempregado está na porta de uma fábrica pedindo, pelo amor de Deus, para colocar sustento dentro de casa. As famílias voltaram a passar fome, o que é a classe média com o fantasma de um possível desemprego e não conseguindo mais manter a sua renda. Fora os grandes problemas que assolam o Brasil, que nós poderíamos ficar, passar o programa dentro mencionando. Diante desse quadro, a última coisa que o eleitor vai se preocupar é com o processo eleitoral. Estamos há mais de seis meses, eleição só se começa e faz-se campanha nos últimos 60 dias, e naquele momento, sim, nós podemos apresentar um raio-x do que vai ser a eleição. O que eu só posso adiantar, e em primeira mão para você, Marco Antônio, pela gentileza do convite, eu demorei tanto em função da agenda, é dizer que só nessa semana eu conversei com todos os presidentes de partido, ou seja, dos três partidos que se somam nesse Centro Democrático. E estivemos também com os candidatos do Centro Democrático, do União Brasil, do MDB e do PSDB. Ainda ontem estava de São Paulo conversando com o João Dória. E posso te garantir que nós estamos definindo que nós teremos candidatura única. Então, a terceira via se torna a via, ou a única via, ou o único caminho do meio para se acabar no Brasil com essa polarização odiosa, ideológica, que ora leva o Brasil para um lado, ora leva o Brasil para o outro, e nunca para um porto seguro, que é o porto da oportunidade de igualdade para todas as pessoas. E quero mencionar aqui a todos vocês, nós temos aqui hoje mais de 1.400 pessoas nesse auditório, nesses dois andares aqui, de um auditório que emblematicamente leva o nome de Ulisses Guimarães, um defensor da democracia, um defensor da Constituição, um defensor das liberdades. Não há sonho viável sem a preservação do respeito próprio e da divinidade. E quero dizer a vocês, sim, sim, serei candidato à presidência da República pelo PSDB, pelo PSDB, o nosso partido, o Partido da Social Democracia Brasileira, e juntos, ao lado de outros partidos valorosos, de políticos e de pessoas que têm respeito pela democracia, respeito pela vida e pelos cidadãos, nós vamos vencer, vamos vencer o populismo, vamos vencer a maldade, vamos vencer a diversidade, vamos vencer a corrupção. E juntos, todos nós, vamos ter um Brasil, um novo Brasil. Viva a nossa pátria, viva a democracia, viva o Brasil! Nós queremos fazer um Brasil para os empreendedores, para os trabalhadores, para o pequeno empresário, porque são esses que geram emprego no Brasil, são esses que fazem a economia girar, são esses que vão resgatar a esperança e criar oportunidade para os nossos jovens trabalhar, desenvolver o seu talento. No Brasil, de populistas, a liberdade de imprensa é criticada diariamente como se fosse um inimigo da verdade, quando eles estão desvendando a verdade dos governos populistas que destroem esse país com suas políticas corporativistas. Porque a política pública no Brasil só melhora dando continuidade às boas políticas públicas. E não importa quem é o autor dessa política pública, vamos honrar, sim, a política pública que foi iniciada em governos passados que nós precisamos aprimorar e melhorar. Se você pegar educação, saúde, tudo o que são essas ilhas de excelência de política pública no Brasil, são políticas públicas que alguém deu continuidade, alguém melhorou, alguém aprimorou, alguém fez melhor.